Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. Estou envolvendo o Nubank para atingir golpes, satisfazer os golpes desses picaretas que tem no mercado aí e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, estou recebendo vários e-mails, vou mostrar para vocês um dos golpes que eles estão aplicando envolvendo o Nubank. Uma vez que o Nubank tem mais de 18 milhões de clientes, então é nesse nicho que eles querem atingir, as pessoas que estão atrás do Nubank. Então como o Nubank é um querido, o Nubank vem sendo um cartão muito procurado, muito pedido, com os seus produtos, como no conta, empréstimo, cartão de crédito e os golpistas estão a todo vapor, aplicando golpes em todos os lugares. Eles copiam a imagem da gente, copiam a imagem do Nubank, agora criaram um e-mail falso e assim você vai entender que é o Nubank. Vou mostrar para vocês o e-mail que eles estão enviando para as pessoas, na qual muitos estão caindo. Agora, se você for esperto, você antes de clicar em qualquer link, entre em contato, no caso, nós estamos falando com o Nubank, entre em contato com o Nubank e pergunte se aquele e-mail é deles ou não. Então eu vou mostrar para vocês o e-mail que esses picaretas estão mandando para os clientes e supostos clientes também. Vou pegar o caso do Emerson Gonçalves aqui. Boa noite, Leandro. Recebi um e-mail falando que meu cartão de crédito estava bloqueado. Se você clicar no link, aí eles pedem seu CPF, data de nascimento e senha do cartão e também o telefone celular. Não digitei nada, entrei em contato com o Nubank e a central disse que era um golpe. Olha o meu e-mail igual do Nubank. Legal, o Emerson Gonçalves fez certíssimo, ele entrou em contato com o Nubank e o Nubank falou, não clica porque é golpe. Este é o e-mail que eu estou mostrando na tela do vídeo, que o Emerson recebeu. Dá uma olhadinha para vocês verem aí. Então eu só estou deixando uma parte para não poder expor as mensagens que ele mandou, mas no e-mail está assim. Nubank, seu cartão será cancelado. Este é o título que eles estão enviando. Depois, quando você abre o e-mail, então está dessa forma que vocês estão vendo. Seu cartão será cancelado, né? Comunicado digital arroba nubank.com.br É um e-mail profissional, está vendo aí? Comunicado digital arroba nubank.com.br Vamos ler então a nota. Tem o símbolo do Nubank, início no conta. Prezado o cliente. Prezado o cliente. Cartões de crédito Nubank. Informamos que seu cartão de crédito encontra-se parcialmente bloqueado por medidas de segurança. Para evitar maiores transtornos, você poderá apenas realizar consultas de saldo e extrato. Para sua comodidade, disponibilizamos um portal exclusivo para desbloqueio total do seu cartão. Para realizar o desbloqueio, clique aqui. É nesse clique aqui que é o golpe, tá? Será necessário a confirmação de alguns dados. O que acontece mesmo é que esses cambadas de golpistas não param um minuto, né? Eles estão a todo tempo inventando coisas, criando coisas que não é verdade, né? O Nubank não tem esse tipo de e-mail, tá? Esse tipo de e-mail informando para vocês. Nenhum banco, na verdade, eu quero deixar claro para vocês. Eu estou mostrando o caso do Nubank que está vindo a todo vapor aqui no canal. Muitos golpes envolvendo o Nubank. Se vocês não fizeram igual fez o Emerson, de ligar para o Nubank, saber se é verdade ou não, a pessoa acaba caindo no golpe. Porque a pessoa, desesperada, seu cartão será cancelado. Então a pessoa clica nesse link, clicou ali, você digita seus dados, eles capturam as informações, já era. Então eles estão envolvendo o Nubank nesse tipo de golpe, de e-mail, cartinha na residência, né? Estão mandando correspondência para a pessoa devolver. É coisa assim absurda, tá? É coisa assim que eles vão criando e vão criando e a gente, na medida do possível, vai alertando vocês aqui. Mas se eles fazem isso, é porque existem pessoas que caem, tá? Isso não deveria existir se a pessoa fosse esperta para não cair nesses golpes, nesses picaretas, tá? Por quê? Quando você clica um link, você vê que a coisa é muito fácil, né? Você imagina, você está com o cartão do Nubank, eu te mando um e-mail falando, me passa sua senha. A pessoa passa. Tem grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, que a pessoa, nesses grupos, manda mensagem para a pessoa pedir uma senha. A pessoa passa. Por isso que eles agem assim, tá? Então eu alerto você. Não passem dados de vocês por e-mail para ninguém, tá? Para ninguém. O Nubank não vai pedir senha. O Banco do Brasil não vai pedir senha. O Bradesco não vai pedir, o Santander, ninguém vai pedir senha, tá? Pedir o senha para vocês é golpe. Mandou clicar no link, é golpe também. Não existe, gente. Nenhum banco idôneo, tá? Pedindo para vocês clicarem no link para vocês editar senha, nascimento, CPF. Isso não existe, tá? Então certifique-se que realmente o e-mail seja verdadeiro, tá? Não faça por impulso, não seja afoito de clicar em tudo que vocês verem, tá? Não façam isso. Porque assim você vai manter seguro os seus dados. A partir do momento que você passou ou você deu a chave para o ladrão entrar na sua casa, já era. Não dê essa abertura na sua vida financeira. Controle-se, tá? Use consciente o cartão também. Não faça abusos do cartão, tá? E cuidado ao expor o cartão nas redes sociais. Você pega o cartão Nubank, muitas pessoas esquecem de apagar o número do cartão aqui atrás. Então a pessoa esquece de tampar o número, esquece de tampar aqui os dados, e vai lá na rede social, ai recebi meu roxinho, ai que bonito meu roxinho. E aí posta no Instagram, posta no Facebook, posta no Twitter. Acontece o quê? O golpista pega os seus dados. Eu já vi vários casos, várias pessoas na internet. Feliz que chegou o Nubank, abriu o envelopinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vem aqui dentro desse envelopinho. Aí vem até essa capinha aqui, ó. Então ele vem aqui dentro, pessoa feliz da vida, cheguei para mudar tudo. Olha lá, que beleza. Aí eu pego, abro, tiro meu porta, cartão Nubank, a pessoa feliz da vida, dá o nome, o número do cartão aqui atrás, pega e posta. Ai, meu querido, o roxinho chegou. Aí posta na internet a belezura, depois o golpe, é certeiro, né? Então eu vi muito isso na internet. E depois acusam que é o Nubank, que estão clonando, que é funcionário interno, que estão usando. Não é nada disso. São as próprias pessoas que expõem de maneira irregular nas redes sociais o seu cartão. Você pode postar o seu amor pelo Nubank, sim, de maneira nenhuma, está falando para você não fazer isso. Mas tampe os dados, né? Tampe atrás do seu cartão, tampe o seu nome para você não ficar exposto, né? E perder a sua dignidade, porque esses caras vão usar o seu cartão e vão sujar o seu nome, tá? Então não faça isso, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês. Controle-se para vocês não caírem nessas armadilhas que eles estão criando para vocês, tá? E-mail, cartinha na residência, chega uma cartinha para vocês. Ah, o Nubank está mandando fazer um cartão. Clique aqui, preenche os dados, digite esse código aqui. Aí vai abrir um link. Você clica nesse link que não existe nada. Toma cuidado, toma cuidado, todo cuidado é pouco, tá? Na dúvida, ligue no Nubank e certifique-se que é verdadeiro ou não a informação, tá? Recentemente recebemos links de pesquisa do Nubank, aí eu mandei para o Nubank, eles não confirmaram. Eles não confirmaram a pesquisa. Então façam isso para vocês se garantirem, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje diferente aos golpes que estão dando usando o nome do Nubank. Em massa mesmo, hein? É rede social e tudo mais. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então. Sandra Rosa Dias, um grande abraço. Cláudia Martins, um grande abraço. Mazinho Lins, um grande abraço. Márcio Cavalcante, um grande abraço. Clóvis de Porto Feliz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL